Olá galera do xadrez, cortei ches no tabuleiro e eu queria mostrar para vocês uma partida muito bonita, prêmio de beleza, foi jogada em 1952 nos Estados Unidos e fiquem comigo até o final que vocês vão gostar dessa partida se você não é inscrito no canal, se inscreva para dar uma força, tá bom? e vamos lá para a partida, vocês vão gostar muito as brancas abrindo com E4, as pretas E5 D4, abertura do centro e as pretas tomam o peão só que agora as brancas não retomam de dama e elas jogam C3, oferecendo outro peão e as pretas tomam novamente esse aqui é o gambito dinamarquês e as brancas continuam, não ligam para a perda do peão gambitando outro peão as pretas tomam o peão novamente só que agora as brancas retomam de bispo e agora tem um ataque no peão de F2 e no peão de G2 beleza, bom então o que as pretas vão fazer? coloca o cavalo atacando esse peão daqui cavalo C3 defendendo bispo B4 cravando esse cavalo então quer dizer, esse peão pode cair e as brancas simplesmente colocam o cavalo em E2 para proteger esse cavalo também as pretas aproveitam cavalo E4 e fazem o rock e as brancas as pretas aproveitam de novo tomam o cavalo de C3 e as brancas tomam de cavalo elas querem manter os bispos, né? aí a preta não quer trocar e faz o rock cavalo D5 o que esse cavalo está fazendo? atacando o bispo atacando esse peão, né? mas vamos ver o que agora vai acontecer bispo C5 tirando do ataque do cavalo e agora é uma jogada impressionante, tá? as brancas querem atacar com tudo por isso que essa partida ganhou o prêmio de beleza, tá? cavalo F6 cheque o cavalo não pode ser tomado pela dama porque o bispo está defendendo então as pretas ou tinham o rei ou tomam de peão, né? e foi o que elas fizeram tomaram de peão e abrem essa coluna G, né? e o que a branca vai fazer? dama G4 cheque o rei só pode ir para H8 dama H4 agora qual é a ideia das brancas? tomar aqui de bispo, né? e dar um garfo aqui na dama e no rei, né? então o que vai fazer as pretas agora? voltam o bispo para proteger ok e as brancas fazem bispo D3 ameaçando mate em 1 aqui não tem mais jeito, né? o mate é inevitável as pretas vão peão H6 dama toma H6 cheque bispo G8 única e dama H7 cheque mate essa partida ganhou o prêmio de beleza nesse torneio, né? e foi muito instrutiva, né? vocês viram como que esse gambito dinamarquês fez com que os bispos ficassem apontando para o rock pequeno, né? e com a ajuda da dama deram mate espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa partida se inscrevam no canal curtam e até o próximo vídeo valeu! tchau! 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 tchau!